Oi povo! Tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma dica super legal sobre cabelo Se você tá com seu cabelo fraco, quebradiço, você não sabe mais o que fazer pra salvar ele E você que é tipo uma coisa power pra fortalecer e ainda ajudar a crescer Continua assistindo aí que eu vou te mostrar uma solução bombástica Bom gente, se você tá assistindo esse vídeo e tá falando Duvido que a Camila vai me trazer um produto assim tão bom Que vai ajudar a fortalecer meu cabelo e ainda vai ajudar ele a crescer Eu tô falando sério gente, não tô de brincadeira aqui, tô falando sério Eu estou falando do óleo de rícino, não sei se vai dar pra vocês verem Mas é o óleo de rícino, eu paguei nele gente 6,49 Eu andei vendo aí várias receitas com óleo de rícino, óleo de rícino puro no cabelo Na hidratação, na nutrição, de várias formas E aí eu resolvi fazer esse desafio pra ver se o meu cabelinho vai crescer mais ainda E vai ficar bem forte, porque ele tá bem quebrado gente, ele tá grande Só que ele tá com aquelas pontinhas, sabe assim, vocês entenderam né E aí eu vou fazer óleo de rícino no meu cabelo pra ver se vai dar certo Pra quem nunca ouviu falar do óleo de rícino, ele é um laxante natural Aqui tá escrito que ele é laxante Ele é de uso oral, então tipo assim, é pra pessoa tomar, mas a gente vai usar no cabelo né E ele é um laxante natural e a fórmula dele é maravilhosa Porque ele é extraído daquela planta, da mamona Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem, se às vezes vocês nunca viram essa planta na sua vida Eu já vi E ele é extraído da mamona E ele tem vários benefícios, tanto pra pele quanto pro cabelo Estou com uma cola aqui, tá gente, porque eu não sei Eu pesquisei e vou aplicar Então vamos lá ver pra que ele faz no nosso cabelo Pro cabelo ele evita a queda Ele evita infecção no seu cabelo, tipo com fungos, essas coisas todas Ele combate a queda, fortalece o cabelo Combate a quebra de fios Contém vitamina E e minerais que auxiliam no crescimento do cabelo Ativa a circulação no couro cabeludo Contém propriedades antibactericidas Trata e seca a coceira no couro cabeludo Se você tem problema com caspa, ele também vai super te ajudar Ele hidrata e recupera os fios Incorpora, sela as cutículas E ajuda a manter a hidratação dentro dos fios Gente, maravilhoso, gente Quer mais o que? Então, eu vou usar esse óleo de rícino Durante um mês E vou vir aqui mostrar o resultado pra vocês, tá? Como que eu vou usar ele no meu cabelo? Eu vou usar ele duas vezes na semana Uma dessas maneiras que eu vou usar vai ser Está aplicando no couro cabeludo Ele é bem espesso, tá, gente? Quando vocês comprarem, vocês vão ver O meu é 60ml e eu paguei R$6,49, tá? Acho que não vai dar pra vocês verem, ó Mas eu paguei R$6,49 E ele é bem espesso Então, o que eu vou fazer pra ajudar a aplicar ele na minha raiz? Eu vou aquecer ele no micro-ondas, tipo, segundinho Só pra ele ficar mais emoliente E vou dividir o meu cabelo E passando na raiz e massageando, tá? E vou dormir com ele na minha raiz E vou enxaguar no outro dia, tal E lavar normalmente A segunda maneira que eu vou usar É fazendo hidratações ou nutrições durante a semana É só você pegar Colocar lá o tanto de creme que você usa Duas, três colheres, não sei quanto que vocês usam Colocou lá no potinho de hidratação E aí você vai colocar o equivalente Que você acha que fica bom pro seu cabelo Eu acho que eu vou colocar uma tampinha dessa daqui, ó Essa tampinha aqui Por hidratação, tá? E é assim que eu vou fazer Duas vezes por semana Uma vez no couro cabeludo E uma vez na hidratação E depois de um mês usando Eu vou vir aqui mostrar pra vocês o resultado Vou mostrar se meu cabelo cresceu mais Se ele ficou mais encorpado Tudo isso eu vou mostrar pra vocês Ó, eu tô com um coletinho bege aqui Joguei todo meu cabelo pra frente Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Ó, pra vocês verem mais ou menos O tamanho que tá meu cabelo, ó Dá pra ver, né, gente? Eu acho, né? Dá, né? E daqui a um mês Eu vou vir aqui mostrar pra vocês Como que ficou o meu cabelo Se cresceu, se não cresceu O que que eu achei? Deixa eu ver que dia é hoje Que eu não sei nem que dia é hoje, gente Pessoa perdida na vida Gravando vídeo Hoje é dia 19 de novembro, tá? Quando for 19 de dezembro Eu vou vir aqui mostrar o resultado pra vocês E mostrar como que ficou o meu cabelo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa diquinha de cabelo Se vocês já usam na casa de vocês O óleo de risinho Ou vocês também vão começar a usar junto comigo Me fala aqui nos comentários, tá bom? Que eu quero saber se deu certo na cabeça de vocês O que que vocês acharam, tá bom? Então é isso Não deixe de se inscrever aqui no canal Pra receber vídeos toda semana Que toda quarta e domingo tem vídeo novo Esquece de dar o meu like aqui Porque é muito importante, gente Comenta pra mim saber o que que vocês acharam Se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo Se não, vocês também podem falar Só não dá esse like, tá, gente? Fala aqui embaixo Pode reclamar Mas não dá esse like Dá o like, tá bom? Se você gostou dessa dica Compartilha com as suas amigas Nas redes sociais Às vezes tem uma amiga só que tá precisando, tá? Compartilha com ela também Que é super importante Então é isso Um beijo E daqui a um mês Eu venho com o resultado Do óleo de risinho pra vocês Tá bom? Então Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau